O Senhor quer ser o Bené? Sou eu, sim. Meu nome é Letícia. Aqui todo mundo conhece o Senhor. Você sabe o que significa o seu nome? Vem do latim. Letícia significa alegria. Não se preocupe, seu Bené. Quando o Senhor voltar, vai encontrar tudo como deixou. Tá certo. Quer dizer, então, que de onde você vem, tem gente boa. Rapaz, aqui só tem gente ruim. E eu sou o primeiro, o suprassumo da escrotecência. Acho que o pensador de Rodin é a síntese perfeita do estado de espírito a que chegou o homem moderno. O que é aquele seu trololó todo sobre busca espiritual e desapego? Caminho árduo que conduz às alturas celestiais. Eu quero encontrar alguém, eu quero encontrar um amor. Observatórios de todo o planeta detectaram a aproximação de um asteroide denominado Letícia. Embora tenha dimensões pequenas, a alta densidade do viajante celeste criará um campo magnético capaz de ocasionar a perda momentânea de gravidade na região da Bahia de Todos os Santos. Obrigado. 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 Obrigado.